Dois enfrentam as condições muito difíceis de ir lá fora, ou enfrentavam, não sei se essa pescaria continuou ainda, era muito difícil, e aqui foi homenageado pessoas que eram corajosas do município. É uma forma de resgate de identidade muito importante no momento que a cidade vive hoje em dia, com muita gente de fora que passa a se integrar na cidade. Então eu acho que a memória da cidade foi bastante considerada, e eu como filho da dona Maria, eu fico muito grato pela memória. Muito obrigado.